Oi gente, tudo bem? Olá! Hoje é a segunda parte das perguntinhas. Pra quem não me segue lá no Instagram, Vanessa Moraes Oficial, publiquei uma fotinha nossa e pedi pra vocês deixarem perguntinhas pra gente responder. E a gente já gravou um vídeo respondendo, vou deixar o íconezinho passando aí em cima pra vocês. E essa é a segunda parte, então, agora tem mais perguntinhas misturadas aqui. E vamos lá, a primeira. Rafaela Pinheiro Ana pergunta Oi, queria saber se você é quem decidiu não trabalhar ou seu marido optou por você ser dona de casa. Manda beijo. Um beijo, Rafaela. Não, não foi. Foi eu que optei. Não, não, foi ambos. Eu admiro muito quem continua trabalhando, porque... É difícil, se você tem opção... Foi uma escolha minha, principalmente, porque eu sabia o quanto seria importante pro Miguel passar esse tempo com ele. E eu acho que eu também não saberia ficar sem ele. e não sei como é que seria. Mas é isso, foi uma escolha... Foi nós dois que escolhemos, é. Josi 1994, Medeiros 29. Pergunta, vocês pretendem ter outro baby? Manda beijo. Beijo, Josi. Josi, sim. Sim. A gente pretende ter mais um. Um irmãozinho ou irmãzinha pro Miguel. Mas, daqui a um tempo. Esperar o Miguel ser mais independente. A gente ainda tá conversando um pouco mais sobre isso. Mas, antes, a gente queria ter, assim, logo em seguida, né? É, mas... Mas, vamos ver. Vamos ver como é que vai ser. Vamos lá. Eu, Mai, pergunta. Qual cidade internacional eu gostaria de conhecer? Beijos. Beijos. Eu acho que... Orlando. Ah, a gente tem vontade de conhecer muitos lugares. Muitos lugares. Portugal. Portugal. Orlando. Toronto. Tem muitos lugares que a gente quer conhecer. Mas... Acho que o que mais, 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 mais... Só falar, assim, do... Hoje, vai escolher uma. Orlando, né? Sim. 16. Brenda, pergunta. Você já se sentiu depressiva ou incapaz depois do Miguel? Nossa. Eu já se senti. Depois do Miguel? Sim. Eu achei que eu ia ter alguma coisinha, assim, depois que o Miguel... Porque a minha gravidez foi, assim... Ela teve um mês lá que... É normal. Nossa, ela fura alta. Na gravidez, eu fiquei muito, assim... Eu não podia relar nela. Meu Deus. Eu me achava horrível. Ai, tudo feio. Mas passou. É? A Josi 9003 pergunta. Como foi o processo de emagrecimento depois da gestação? Quando o Miguel completou sete meses, eu já tinha chego nos 50 quilos, que é o que eu tinha antes de engravidar. Então, foram sete meses ali e eu sabia que não ia ser muito rápido. Fui deixando levar, assim. Eu não fui... Ela não fez regime. Eu não fiquei paranoica. Ela não foi para a academia. E nem consigo fazer regime. Não, e eu nunca forcei ela nada. Vai comer. Vai entupir ela de comer. Vai comer. Você tem que dar leite para ele. Aí, come, come. No começo, ela sentiu uma fome que parecia uma draga. Era fome, era sede, né? Fome, sede, vontade de comer as coisas. E eu sabia que eu não ia perder peso tão rápido. Então, isso não ficou na minha cabeça. Vou ver a Vanessa. Olá, Vanessa. Você pode fazer um vídeo em que falam sobre as dificuldades que vocês já tiveram de passar para hoje. Por ser uma família linda e feliz como são. Agora, temos um vídeo. A gente acabou de gravar um vídeo para vocês. Para vocês, falando sobre isso. A gente gravou como a gente se conheceu e tudo o que a gente passou, resumidamente. Resumidamente do resumo. A Nathalie Santos pergunta, o que o seu marido achou do seu corpo depois da gravidez? Vocês pretendem ter outro filho? Sim, pretendemos ter outro filho. E o que eu achei de corpo? Aí ela perguntou qual anticoncepcional você toma. Tomou Serazete. Serazete sobre o corpo dela, gente. Normal. Ai, meu Deus. Será que a barriga dela é... Nunca, nunca, gente. É sério mesmo. Eu não tenho isso. Casando aos 19 pergunta, depois que você teve o príncipe Miguel, teve pessoas querendo se intrometer na educação dele? Manda beijo e espera a sua resposta. Sim. É o que mais tem que a gente querendo se intrometer. Desde... Ah, você está fazendo isso certo. Por que você está dando isso para ele? Por que você está dando isso para ele? Por que você não faz isso? Por que você não dá um tapinha nele? É. Por que você tem que fazer isso? Por que ele é tão manhoso? Por que você mima muito ele? Ou, quando você está fazendo uma coisa certa... Ah, você não pode fazer isso. É. Ah, porque você vai se arrepender de fazer isso. Quando você está fazendo uma coisa errada, por que você fez isso com o menino? Gente, é o que mais tem, gente. Não tem jeito. Sempre vai ter. Então você tem que ter uma estrutura psicológica muito boa para saber absorver o bom e jogar o ruim para fora. Sempre que a gente encontra alguém com filhos e um casal que está grávido, não sei, sempre tem uma experiência para contar para a gente e a maioria delas é uma experiência ruim. A Bruna pergunta, aonde vocês se conheceram? Pretendem ter outro filho? Sim. Sim, pretendemos ter outro filho. A gente se conheceu no McDonald's. No McDonald's. E tem um vídeo que nós gravamos e vocês vão assistir e vai conhecer um pouquinho mais da história. Elisana Miranda pergunta, Vanessa, como foi para você ter um filho menino? Era a sua vontade? Quem escolheu o nome Miguel? Que Deus abençoe a sua família. Um beijo. Beijo. Beijo, Elisana. A gente sonhava em ter uma menina, na verdade. Mas lá no fundinho eu sabia que poderia ser um menino. Eu sabia, assim, bem no fundinho, né, meu amor? E aí eu ficava imaginando como é que seria ser mãe de menino, porque a maioria das mães sonham em ser mãe de menina, né? Porque é o nosso mundo, é o nosso universo, o universo rosa e tal. Aí eu comecei a procurar, assim, vídeos de mãe de menino. Depois que o Miguel nasceu, eu descobri um novo mundo, um mundo azul. Um mundo incrível, um mundo de carrinho, um mundo de super-herói. E é demais esse mundo. É um mundo totalmente diferente do meu, que era o meu, né? Que hoje é o meu mundinho azul. Então é incrível ser mãe de menino. E o nome Miguel foi uma escolha dentre muitas. Mari Rios pergunta, Vanessa, como você é jovem, você sente falta de fazer coisas de jovem? Perceba o que é bem realizada com o seu casamento com o Miguel. Mas às vezes pode ser que sente falta de algo, ou que está tudo, ou não está tudo certo. Beijo. Eu não sinto falta porque eu sempre quis ter uma família. Então eu não tive aquela fase de, ah, eu vou pra balada, vou dançar, vou pro barzinho, vou beber. E eu não tive isso. Eu não queria isso pra minha vida. Então eu acho que por isso que eu não sinto falta. Depois que a gente se juntou, né? A gente ia pra barzinho, ia pra balada e a gente gostava também, né? Mas não era uma coisa que era essencial pra gente. Loucura, sim. Quando nós temos vontade de fazer uma aventura, que nesse dia atrás nós vamos andar lá de tirolesa, né? Nós faz coisa de gente doida também. Esse dia atrás nós vamos mergulhar, gente. Com o Miguel. Miguel, tá aqui. E a Hermentes pergunta, como foi a experiência de ser mãe e pai de primeira viagem? Tiveram muitas dificuldades? A gente achou que a gente ia ter mais dificuldades. Muito mais dificuldades. Mas... Primeiro, quando eu descobri que ela tava grata, eu quase fiquei louco. Eu acho que eu entrei em pânico. Eu também. Eu achava que eu não ia dar conta. Mas eu acho que a sociedade, ela meio que prega uma coisa que... Só as coisas ruins podem acontecer. Só as coisas ruins. Não as coisas maravilhosas. Você vai procurar uma coisa na internet, só desgraça. Eu acho que é por isso que muita gente não sonha em ser mãe, não sonha em ser pai. Porque eu acho que vai ser uma... Nossa Senhora. Mas a gente achou assim que no comecinho a gente ia sofrer um pouquinho mais, a gente ia apanhar mais. Só que graças a Deus não, a gente não... Não é dificuldade, gente. É desafio. É, a gente teve bastante desafio. O que eu entendo, são coisas que você nunca fez. Então você vai aprender a fazer. Só que é engraçado, parece que você já sabe fazer. É, no comecinho, primeiro mês ali, eu não deixava ninguém dar banho no Miguel. É, era... Não, aí era uma coisa... Parece que uma coisa que você já... Parece que ele nasce... É um instinto, é um instinto. Vem um CD de instalação. Parece que eu instalo uma coisa em você e você... Eu não pegar a criança no colo, gente. Eu tinha medo de pegar a criança no colo. Aquila Alves. Quando vão se casar oficialmente? Em breve. Em breve, gente. Escuto isso. Em breve. Sete anos. Em breve. Agora temos a última pergunta. A GD Luca pergunta. Osmar, o último vídeo desse mês podia ser um bem especial, né? Você pedindo a maravilhosa da Vanessa em casamento. E minha perguntinha é sobre qual religião vocês são. Manda um beijo para mim, GD Luca. Amo vocês, seus vídeos e a cada dia aprendo mais e mais com você, Ivan. Sua personalidade é maravilhosa. Uma pessoa que está sempre com sorriso no rosto, beijão e dá um beijão no Miguel por mim. É um aperto na mão na mão dosmar. Que também tem uma personalidade incrível. Um beijo, GD Luca. E ela está perguntando qual é a nossa religião. A gente frequenta a igreja adventista do sétimo dia. Mas não podemos dizer que somos adventistas do sétimo dia. Porque nós não seguimos as... As leis corretamente. As leis corretamente. As leis corretamente. Então... Mas a gente vai porque a gente gosta de ouvir muito a palavra de Deus. E lá é bem claro, assim. Então é isso, gente. Essas foram as perguntinhas. O Miguel acabou até dormindo aqui no meu colo. E... Quem sabe não tem uma terceira parte, né? Terceira, quarta, quinta parte. Então é isso, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Até amanhã. Até amanhã. Tchau.